A gente sai lá do passado e agora a gente vem aqui para o presente e vamos falar um pouquinho de informática. O avanço cada vez mais na vida das pessoas, mas qual o real significado de informática? Vamos ver na reportagem. Falando um pouco sobre o real significado de informática, basicamente informática representa a reunião dos termos que é a informação e automática, que reunindo no caso esses termos gera exatamente as informações por meio automático. Hoje em dia o conhecimento de informática baseado em seus requisitos para vagas de emprego são enormes. Ou seja, a pessoa no caso precisa se utilizar de um computador, precisa ter um computador, precisa se ter, na verdade, um acesso à internet, saber usar navegadores e mecanismos de busca, criar e salvar determinados arquivos, organizar pastas e ficheiros, criar planilhas e gráficos, conectar dispositivos em cabos de USB, ter noções sobre o sistema operacional de computador. Então, basicamente, essas ideias iniciais fazem com que, na verdade, a pessoa possa ir atrás, exatamente, de uma informação mais rápida e precisa. Com relação ao avanço da informática, tem a ver com o avanço da internet, diretamente, dos computadores, com os avanços dos computadores, em relação aos processadores, em relação às memórias, a própria configuração do computador, dos softwares, no caso, de maneira geral, que tem determinados softwares específicos para poder serem trabalhados aí, que são chamados de softwares aplicativos, e de novas maneiras para obter a informação. Com relação aos benefícios da informática na sociedade, o objetivo maior da informática em nossa sociedade é o de manter pessoas devidamente informadas, através de uma melhor comunicação, possibilitando que elas decidam os seus rumos. Então, quanto maior o instrumento de busca e de precisão em relação à informática, mais conhecimento da informação, mais clareza da informação, mais disponibilidade, mais exatidão, mais precisão da informação existe. E daí, tudo o que fazemos, hoje em dia, ou quase tudo, é referente à informática, desde os produtos que consumimos, além de desenvolver, na verdade, novas tecnologias, auxílio no descobrimento de curas, tratamentos de doenças, facilitando também a aprendizagem com relação à área escolar, na área de educação, tem a ver também com a questão do nível de criminalidade, diminuir o nível de violência também, em termos de segurança pública. Então, é uma área bem, no caso, abrangente. Em relação à informática na educação, significa que, desde que houve a inserção do computador como instrumento no processo de apoio, de aprendizagem, de conteúdos curriculares, de todos os níveis e modalidades, principalmente nessa pandemia, foi o que mais se teve, a inserção dos instrumentos de comunicação, que deram visibilidade e melhoraram a comunicação diante de alguns obstáculos, diante da pandemia. Outra coisa interessante também é a dificuldade em relação à informática. Por exemplo, falta de conhecimento do manuseio das ferramentas, não ter acesso a determinados instrumentos de computador, não ter acesso a serviços por não ter internet. Então, tudo isso, na verdade, dificulta, né? Até essa questão da... você ter o trabalho com a informática diretamente, né? Informática faz parte da vida das pessoas, né? Belas Flores Floricultura. Vale mais que mil palavras.